Música Fala pessoal, Ramp aqui de novo E hoje eu estou trazendo pra vocês um gameplay de Limbo Bom, Limbo é legal jogando Vocês vendem essa gameplay, vocês não vão achar o jogo muito interessante Mas baixe que vale a pena Vou deixar o link pra baixar na descrição do vídeo E ele tem nesse Steam também pra você poder comprar Mas eu não aconselho muito a comprar Porque como é um jogo de um só jogador e não dá pra jogar online É bom você baixar só então Porque você vai comprar uma coisa que você não vai jogar online, né Então, vamos lá Deixa eu baixar só o som um pouco Hum, dá Vamos assim mesmo Nunca joguei esse jogo Baixei ele hoje Agora há pouco Primeira vez que eu vou jogar Mas vamos, né Vamos ver como é que é Hum, o que tem esse carinha aí Vamos lá, amigo Ó Aqui eu já estou vendo que as flechas que comandam o personagem Em cima pula, pros lados mexe E o CTRL, se não me engano, acho que faz as ações Vamos lá então, né Não vou gravar um vídeo muito extenso Só vou gravar um pouco só pra vocês terem noção de como que é O jogo Vamos lá Ué, o que tem que fazer aqui? O que tem que fazer aqui, será? Ah, tem que segurar contra e puxar pra trás Agora eu subo aqui, subo aqui e pronto Ó, que legal Vamos ver o que tem que fazer Descer aqui Descer aqui Bom, os gráficos não são aquelas coisas, né Mas Pra um jogo assim Tá legal até Vamos navegar então Vamos, amigo Cadê o motor? Cadê o motor? Eita Quase me joguei pra fora do barco aqui Eu ia morrer já Primeiro Vamos ver Vamos, amigo Sobe Sobe, rapaz Ah, tem que puxar o barco, eu acho É isso mesmo Ah, tamo aprendendo até Agora sim Vai embora agora Vamos lá, merai Tarzan agora Não tem muito som O jogo Vamos, 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 vamos Eita O que que é isso? O que que é essa parada? Nossa Opa Acho que não é bem assim Acho que tem que puxar pra trás Vamos lá Agora vai Nossa senhora Puxar aí embaixo Esse negócio aqui Essa armadilha Um, vamos, vamos, vamos O que que é isso? O que é isso? Anobuna Ui Quase, quase Foi pras trevas Como vocês podem ver, eu baixei a demo dele Não é nem o jogo completo Mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo De jogo completinho Que vocês baixarem Nada Vamos só Acho que seria isso Essa videoaula de hoje Videoaula não Se game play Só queria mostrar pra vocês como que é um pouco do jogo E se vocês querem jogar mais Poderão estar baixando aí Na descrição do vídeo o jogo E se divertindo no caso né Muito obrigado por assistir O vídeo Se você gostou Clique em gostei Se inscreva no canal que vai me ajudar muito E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau